Pelo tempo, ela é vibração Só o tempo tchando É, tô chando . 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 Não vai desligar, não é? E olha, sabe? Acabei de folga, né? Pois assim, pode se tornar um problema mesmo Não vai desligar desligar, não é não? Só, rapaz, né? Rapaz, é Eu ouvi Tem que ficar descer, sabe? Tem um negócio tremendo que você faz aqui, né? É, nosso álcool Que foi? Busta focado, né? Hahahaha A água maior O cara tem que tirar onda Vamos ganhar um amigo, mas perde piada E 1.4 a gente vai pegar direito De novo De novo, do novo, do novo Meio Coel de novo,Мino Intento E a briga A gente tem que ter uma suave tremeira, não? Não, não é isso. Não treme tédio, não, mas um treme a suave. Olha tá, eu senti tremeira.